Música Oi gente, hoje eu tô aqui com a Fran A Fran é responsável Por deixar o meu cabelo amarelo, né Fran? Amarelo Então a gente vai mostrar todo o processo do que a Fran vai fazer No meu cabelo E tem uma pergunta que todo mundo faz Que é, como que você fica loira amamentando o Miguel? O produto que ele é utilizado pra fazer o cabelo loiro é o descolorante A quantidade de amônia que ele tem é bem baixa E não tem química nenhuma que você faça no cabelo Que é forte o suficiente pra entrar na circulação sanguínea E passar do leite do peito pro Miguel Porque antigamente eu acho que devia ter produtos que não... Que passavam alguma coisa, né? Porque às vezes até grávida evita de fazer e... É, na verdade o risco... Ou é uma lenda? É, na verdade assim, o risco não existe Alguns obstetras eles não permitem fazer o cabelo e nem pediatras Porque tem alguma dúvida quanto a isso ainda Não que vá fazer algum mal Mas se tiver algum aborto durante a gravidez A pessoa pode relacionar esse aborto com o cabelo Mas não tem nada a ver Mas eu acho que é mais um comecinho É, durante os três primeiros meses não pode fazer Porque pode ter aborto espontâneo Mas também não vai prejudicar em nada Porque quando eu tava quase ganhando o Miguel, né? Uma semana antes eu vim aqui e eu fiz o cabelo com a Fran Eu fiz a... O cabelo com o mechas e selagem Selagem Então tá tranquilo, gente Não aconteceu nada comigo, não aconteceu nada com o Miguel O Miguel tá aí inteiro, lindo, né? Então vamos lá Tchau! 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 Olha a transformação que a Fran fez E aí, Fran, o que você fez? É... O processo que passou por cabelo Da Vanessa Ele é chamado de enbre hair Que ele tem mechinhas fininhas desde a raiz Com a concentração maior de mechas nas poucas Aí dá esse efeito de degradê de cor Ficou muito lindo, tá? Depois do processo de mechas Foi feito no lavatório um tratamento Que é chamado de reconstrução Ele repõe toda a vitamina que a química No caso, a descoloração, tirou do cabelo E aí eu vou deixar aqui embaixo o Instagram O Facebook da Fran Pra ver todos os loiros que ela faz Porque a Fran é... Como é que é? Fala aí já, pra no fundo Experte 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 em loiro No, no, nothing can break me